Bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha Na fazendinha né, porque aqui meu filho tá tendo só o sexo Bom dia meu amor, bom dia, bom dia Olha, vindo aqui na real realidade Porque hoje, hoje não né, bem dizer agora São 7 horas da manhã, acho que já é 7 Eu botei as crianças na escola e vou arrumar meu cabelo Porque é o único horário que eu tenho pra fazer isso hoje É na parte da manhã, à tarde eu trabalho À noite eu tenho ensaio Amanhã eu tenho um casamento Então assim, o horário que eu tenho pra fazer isso é agora E qual que é a maior importância de eu estar aqui? Porque nós vamos dar somente produtos da Avon Vocês amam Avon? Eu também, eu sou muito Avonzeira Hashtag Avonzeira E nós vamos dar só produtos da Avon hoje Shampoo, a máscara e depois o finalizador E também o olhinho que eu tô usando ultimamente Pra, antes de secar o cabelo Tô usando um olhinho que eu tô amando demais, tá? Preciso mostrar pra vocês esse óleo Que inclusive, que me mandou esse olhinho Foi a Cintia Multimarcas, linda Ela que me enviou, ela também revende a Avon Ela vende de Multimarcas, né, Cintia Multimarcas Já fala tudo Ela também revende a Avon Tem sempre promoção na lojinha dela, tá? Os links da Cintia estão todos aqui embaixo Tanto no Instagram, que ela também sempre posta as novidades Posta promoções, posta o que tem de novo, né? A lojinha dela também, tá bom? Tá aqui embaixo o link, tanto no Instagram quanto na loja Acho que tem no Facebook também, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora o que que eu vou usar no meu cabelo Eu não tô acreditando que eu tô vindo aqui com esse cabelo, gente Por isso aqui, caraca! Mas é a realidade, né, gente? Não vou ficar mentindo pra vocês, não Ó, de shampoo hoje Eu vou tá usando esse Liso Supremo aqui, ó Tá? Aquela linha que eu amo, Advanced Techniques Gente, essa linha, ela é muito boa A composição dessa linha é muito boa Principalmente as máscaras O shampoo eu nunca parei pra ler mesmo Mas eu gosto muito dos shampoos todos Nessa linha de Vence Tá? Então eu coloco o cabelo duas vezes com ele O shampoo é o Liso... A câmera caindo da minha mão Bom, o shampoo é o Liso Supremo, como eu disse pra vocês Quando eu comprei o shampoo, não tinha máscara da mesma linha, né? Liso Supremo Não tinha lá no site Aí que eu fiz Eu comprei essa daqui Que é a Progressiva Stand Extend Não sei como é que fala Esse daqui Porque se o Liso Supremo Progressiva é pra cabelo É alisar o cabelo Então deve rolar os dois Eu não tenho progressiva no meu cabelo Não tenho nada de química Inclusive, tava até querendo pintar as pontas dele Do meu cabelo Mas de química progressiva Relaxamento, alisamento Eu não tenho nada disso no meu cabelo, tá, gente? Eu comprei realmente por causa do efeito Que talvez ele deixe o cabelo mais alinhado Por ele ser aí um processo de progressiva, tá? Então eu vou lavar o shampoo Aí eu venho aqui fazendo a aplicação com vocês Vou deixar um tempinho Acho que quantos minutos que deixa isso? Deixa eu ver Após o uso do shampoo Retiro o excesso de água E aplique a máscara Masageando os cabelos Deixando agir por 3 minutos E enche a água Ou seja, é uma máscara que eu posso fazer no chuveiro Então é no chuveiro que eu vou fazer Mas eu vou usar ela mesmo, tá, gente? Eu vou usar o cabelo muito pra vocês, né? Então eu vou usar no chuveiro mesmo Vou lavar o cabelo Passo ela no chuveiro, tá? E venho pra cá Eu tô achando muito maravilhoso Essas máscaras que agora Tá rolando por aí De 3 minutos Tem umas máscaras Que eles nem colocam mais minutos Tipo, já faz o efeito na hora E eu tô amando E isso é muito prático, gente Pra gente que não tem tempo É ótimo Então tá, shampoo, máscara Aí depois na hora que eu for secar o meu cabelo Porque eu seco o meu cabelo com secador E dessa vez eu vou passar chapinha Porque eu tenho um casamento amanhã Então eu quero que meu cabelo Fique mais alinhado, né? Mais bonitinho, enfim Um acabamento melhor E antes de eu usar o cabelo Eu vou estar secando esse fluido Finalizador de pontas Do Liso Supremo também Que essa aqui que me enviou Foi a Cintia linda Beijo, Cintia amiga Que me enviou E é a mesma linha do shampoo, né? Então pelo menos nisso deu certo Eu tô amando usar isso daqui Antes de secar o cabelo, gente Ele tá facilitando muito Tipo, eu seco muito rápido o cabelo Por causa desse efeito liso, né? Então eu não sei o que ele faz no cabelo Se ele amolece o fio Não sei Eu sei que ele tá muito fácil Tá me ajudando muito Ó, tá me ajudando muito Na hora de secar o cabelo Como secador Então eu vou usar ele também E por último Pra finalizar tudo Aí sim eu venho finalizar com vocês Eu vou passar esse Essa cápsula de brilho, ó E maciez Só tem três, gente Acho que vem doze Se eu não me engano É, vem doze cápsulas Eu amo finalizar o cabelo com ela Porque ela é muito cheirosa Além de deixar o cabelo muito brilhoso Eu acho que é um cabelo muito cheiroso E por dia Pelo menos o meu Fica por dia cheiroso Aí quando eu vim aplicar esse daqui Eu venho com vocês aqui Tá bom? Então A caminhada é longa Tá? A caminhada não é fácil É muito cabelo aqui, gente Sério Muito cabelo E eu vou lá Vou lá lavar E já volto, tá? Vou ver se eu volto mais digna Quando eu voltar aqui Com uma cara mais apresentável Ó Vou mostrar pra vocês aqui A textura da máscara Ó Tá vendo que ela é bem durinha Tá vendo? Eu coloquei esse tantinho aqui, gente Uma dessas máscaras da VON Elas rendem muito, né? Então eu acho que eu nem vou usar tudo isso Tá? Vou mostrar o shampoo pra vocês Tá lacrado ainda o shampoo, né, gente? Porque eu sou muito fiel Não faço nada sem vocês É que eu vou Olha, é um shampoozinho perolado Normalzinho Eu gosto muito de shampoos transparentes Amo Mas eu não conheço nenhum da VON Se vocês conheci aí Me coloca nos comentários, tá? Mas é normalzinho, ó Peroladinho, tá? É... Vou lavar duas vezes a cabeça com ele O cabelo, né? Então vamos lá Ah, gente Ele também é muito cheiroso, viu? Muito cheirosinho mesmo Eu amei o cheirinho dele Bem agradável Bem suave Agora vamos lá Para o chuveiro Pronto, mores Terminei meu cabelo Olha só como ele ficou Brilhoso Lindo Sedoso Macio Olha Olha as pontas Que bonitinho Bem cuidadas Brilhosas Eu gosto muito do produto da VON, né? De cabelo Sou muito suspeita Porque eu sempre gostei E vamos lá Recartulando O shampoo Como eu mostrei para vocês Está molhado, né? Porque estava no banheiro Obrigada É... Lavei com ele O cabelo com ele Três vezes, tá, gente? Lavei bem a raiz E aí eu fui trazendo Para a ponta A espuma Lava muito bem Tem um cheirinho muito gostoso E ele não embaraça o cabelo Não embaraça Você lava E fica duro, sabe? O cabelo Ele é um shampoo bem hidratante Eu achei bem legal Porque ele lava bem E não embaraça o cabelo Então eu achei maravilhoso Aí depois eu fui para a máscara, né? Que eu mostrei para vocês aí A quantidade que eu coloquei E olha o tanto que sobrou Sobrou tudo, na verdade Sobrou muita máscara Muita máscara Porque Essa máscara da VON Essas máscaras, né? Elas rendem muito, né? Então sobrou bastantão ainda, ó Está vendo? Ela é bem consistente, ó Não cai do pote Bem consistente mesmo Então é um pouquinho Que você põe e já dá Entendeu? É um pouquinho de nada Que você põe e já dá para o cabelo todo Não precisa colocar muito também Por quê? Para facilitar você Na hora de você tirar o creme do cabelo Porque se você botar muito creme Na hora que você for enxaguar Vai parecer que não sai nunca o creme do seu cabelo Vai parecer que sempre tem creme no cabelo Então Passa só um pouquinho mesmo Em luva, bem, sabe? Eu Depois que eu passo a máscara Eu venho com essa escova aqui, ó Pera Eu venho com essa escova aqui, ó Escova normal E eu passo a máscara E vou penteando o cabelo no chuveiro Com essa escova Porque eu acho que o efeito da máscara Age mais rápido Não sei É uma impressão que eu tenho aí Pode ser que seja Mas toda vez eu pego uma escovinha dessa E vou penteando o meu cabelo com a máscara Para poder hidratar melhor Tá? Então eu gosto de fazer isso Ah não E tem o fluido Vou pegar o fluido Que eu não peguei Esse fluido Finalizador de pontas Que eu falei para vocês Que eu estou usando ele Antes de secar o cabelo Cabelo úmido ainda Eu passo no cabelo todo E depois venho com o secador Secando o cabelo E cara Ele ajuda muito Acho que essa fórmula dele de liso, né? Deixar o cabelo mais liso Que facilita Então Eu uso ele antes De secar o cabelo Tá? Como um living aí Não sei Eu uso ele antes Gosto muito Dá para usar depois também Entendeu? Eu poderia muito bem usar agora Depois que já finalizei Depois que já escovei Já passei a chapinha Dessa vez Hoje Eu passei a chapinha no cabelo todo Tá? Geralmente eu não passo Quando estou com preguiça Ou quando não tenho nenhum evento Eu não passo a chapinha no cabelo todo não Eu passo só atrás Ou passo só na frente Na franja Às vezes vai dar uma arrumada e tal Mas quando eu tenho eventos Final de semana E eu resolvi passar a chapinha no cabelo inteiro Porque o tempo até que está feio Está úmido Está chuvoso Então eu coloco a chapinha Para segurar mais Essa escovinha aqui Então ótimo Esse daqui Antes de secar o cabelo Tá? Cabelo úmido Eu passo nele inteiro Depois eu venho com o secador secando E por último Agora com vocês Eu vou usar a ampolinha Gente, essa ampola Dá para eu usar Umas quatro vezes Eu não coloco ela inteira No cabelo não Ela é assim, né? Você já conhece Todo mundo conhece essa ampola Que ela é mais velha É uma das fundadoras Da Avon Essa ampolinha Aí torço assim A pontinha E eu coloco metade dela Aí sobra um tanto assim Ainda Eu guardo Geralmente Eu não coloco tudo não Eu guardo de um jeitinho Em pezinho Assim, sabe? E vou aplicar no cabelo Espera aí Mais nas pontas Assim eu passo É para dar um brilho E esse cheiro Dessa ampola Meu Deus do céu Que negócio cheiroso Muito cheiroso Muito cheiroso mesmo E o cheiro fica no cabelo Sabe? Aí o restinho Que sobra na mão Assim, ó Só o brilhinho Aí eu passo aqui em cima Para baixar os fiozinhos Quando tem Na franja Minha franja Eu preciso cortar ela Lugente Ó, se você quiser saber mais Sobre o meu cabelo Eu vou deixar uma foto aqui Ó, do Instagram Essa faixinha Que está circulada De vermelho É uma faixinha Que tem tudo Sobre o meu cabelo Tá? Tem aqui no canal Umas perguntas E respostas Sobre o meu cabelo Mas no Instagram Tem vários stories lá Salvo Inclusive mostrando Como eu seco O meu cabelo Com o secador Tá? Então você que tem Instagram Que quer saber Como é que eu cuido Do meu cabelo Vai lá Tá? Vai lá que tem tudo Espejadinho E pronto, gente Esse cabelo lavado Cabelo cheiroso Cabelo cuidado Com o pavão Se você gostou do vídeo Meu amor Não esquece de deixar o like E se inscrever aqui no canal Eu sempre estou vendo Com vídeos sobre cabelos Porque eu amo Cuidado do meu cabelo Quem me segue aqui Há mais tempo Quem me acompanha no Instagram Também sabe Que eu gosto muito De cuidar do meu cabelo Eu não tenho química No meu cabelo Química nenhuma Já falei isso No começo do vídeo Eu acho Não tenho química nele Então acho que é por isso Que eu acho mais fácil De cuidar Porque óbvio Que um cabelo com química Um cabelo com tintura Um cabelo com qualquer tipo De química Ele requer mais cuidado mesmo Então meu cabelo Ele se dá bem com tudo Eu vou passar cocô No meu cabelo Vai ficar brilhoso Por conta disso né Porque eu não tenho nada Aversivo no meu cabelo Embora eu estou querendo muito Fazer umas luzes Nas pontas do meu cabelo Do meio pra ponta Não sei Estou aí Pesquisando um lugar bom E de confiança Para fazer o negócio Meu amorzinho Um beijo enorme No seu coração lindo Da vida toda E a gente se vê aqui No próximo vídeo Que bom? No próximo vídeo Que é de uma música Um beijo E até lá E até lá Tchau.